Ei, gente! Quem tava com dúvida de que o Lula vai vencer essa eleição, pode tirar. O Bolsonaro já tratou de tirar essa dúvida com esse mimimi de querer melar a eleição, tentar impedir que tenha eleição no domingo. Quem é que em pé tenta impedir se acha que vai ganhar? Lógico que não, né, Bolsonaro? Agora tá dando desculpa de que vai perder a eleição porque numa cidadezinha, sei lá, do Nordeste ou do fundo de Minas Gerais, alguma rádio deixou de tocar as suas propagandas. Bolsonaro, em 2018 você tinha 18 segundos em televisão, você falava menos que o Enéas e virou presidente. Tinha menos dinheiro e virou presidente. O seu ocupa ficou quatro anos fazendo campanha em cima de um palanque todo santo dia e não teve nada pra mostrar pro povo que convencesse o povo de que você tem que continuar presidente, Bolsonaro. Então, menos mimimi, não tenta enrolar as pessoas. Antes disso, começa a explicar por que que o seu filho teve como primeiro emprego um emprego de funcionário fantasma no gabinete do seu amigo Roberto Jefferson. É, o Bob Jeff, que dá tiro de fuzil e joga bomba em cima da polícia. Você precisa explicar direito isso daí, Bolsonaro. Aliás, você precisa explicar por que que as pessoas são recebidas de a bala nas favelas sem ter nada, nenhum problema averiguado, e muitas vezes são assassinadas, como aconteceu lá com o Tarcísio, naquele atentado fake lá ao lado de Paraisópolis, onde ele tentou inventar uma espécie de facada, versão da facada aqui de São Paulo, se deu mal e agora mandou apagar as imagens e descobriram que o rapaz que morreu de 28 anos, que vocês escondem até o nome dele, não tinha passagem pela polícia e até agora não acharam arma. Como é que é isso de trocar tiro com a polícia e não aparecer a arma? Tirou com o dedo? Menos, né, Bolsonaro? Então você precisa explicar. Lá em Paraisópolis chegaram atirando e provavelmente mataram o inocente. A gente vai conseguir conferir isso com as câmeras que você e o Tarcísio querem tirar. E parece que a gente já descobriu por que que vocês querem tirar, né? Porque vocês querem trazer a violência do Rio de Janeiro, onde o crime organizado manda e desmanda, onde os seus amigos da milícia deitam e enrolam aqui para São Paulo. E São Paulo não vai deixar. Porque nós vamos dar uma surra em você aqui no segundo turno, em São Paulo também. E você já sabe disso nos seus trequings. Aliás, o Tarcísio também já sabe que está tendo um movimento de virada e na hora H o povo vai votar no Haddad e mandar o Tarcísio de volta aí para o Rio de Janeiro fazer companhia com o senhor. O Tarcísio que parece que estava envolvido até naquela falta de oxigênios lá em Manaus. Portanto, Bolsonaro, para de mimimi, seja um pouco mais correto, assuma que vai perder essa eleição de cabeça erguida. Seja um homem um pouco na vida. Não fica com essa história de rádio que ninguém escuta rádio mais. Pergunta para um jovem o que é um rádio, que ele nem sabe o que é isso. Compartilhe esse vídeo e vamos para cima ganhar de uma diferença maior ainda. E aí E aí